Digno não sou De entrar gloriosamente No grande e eterno reino do Senhor A coroas, medalhas e troféus Aguardando na presença Do único que é digno de louvor Ao pensar que Ele daria Troféus a mim Que faria se não me inclinasse diante de Deus Não porei na parede de uma maçã Minha coroa Não prenderei com medalhas meu manto Para que sejam vistas Mostrarei meus troféus No lugar mais alto do céu Quando lançá-las Aos pés do Senhor Me inclinarei diante de Ti Em majestade e glória E então volverei face a face Estarei ante ao Senhor Sacrificado Sacrificado Te oferecendo Te oferecendo Tudo o que realizei Não porei Não porei na parede de uma maçã Minha coroa Minha coroa Não prenderei com medalhas meu manto Para que sejam vistas Para que sejam vistas Mostrarei meus troféus No lugar mais alto do céu Quando lançá-los Aos pés do Senhor Aos pés Aos pés Lançarei Meu manto Em minha coroa Quão digno é o Cordeiro Eis os trupês e a coroa Mostrarei meus troféus No lugar mais alto do céu Quando lançá-los aos pés do Senhor Eis os trupês e a coroa Eis os trupês e a coroa Eis os trupês e a coroa